E fala pessoal, bem-vindo ao canal Yandai Games, é um eu pra galera e Alex Oi pessoal, oi Steve Oi Alex, galera a gente tá em mais um vídeo, mais um não, um dos únicos vídeos galera de especial de 30 mil inscritos né Alex 30 mil, eita coisa louca Eita, na verdade era pra ser um especial de 20k, mas Vocês são, vocês são ó Pessoas diferentes A gente vai fazer o Yod responde, que foi uma dica de um inscrito e a gente já tava pensando em fazer isso né Alex E vamos responder essa pergunta logo Alex Eu vou ver as perguntas O Pedro Nobucune perguntou Onde? Pedro Nobucune, qual sua meta? Meta Alex, é uma coisa difícil de fazer A meta da gente, a meta é o céu Metafetamina Metafetamina, a meta é essa A meta, não tem meta, não tem meta, o tanto que crescer a gente vai querer crescer mais em É produzir aquele conteúdo de qualidade pra alegrar vocês É, a meta é fazer vocês dar risada nas nossas burrices É a verdadeira meta Que tem muita burrice Se você tá conhecendo o canal agora, ó Joinha e se inscreve O Bordinho MGBR Ó o Bordinho, ó o Bordinho O Bordinho perguntou Quantos pães são necessários para fazer um pão supremo? Ó Pera, ó Minha vó faz três pães Três pães Três pães E não dá o tamanho do pão supremo Qual é o tamanho do pão supremo? O tamanho do pão supremo, você pega três pães Divide por quantos dias tem no ano Que dá 365 mil por três Dá mais ou menos cento coisas Coisas E a gente pega Então dá um milhão Um milhão Isso Um milhão Um milhão Resposta dada Mas um milhão não é um pão supremo, é um milho gigante Ai, droga E o pão não vai milho, né? Próxima pergunta O Rian Santos perguntou Antes de You and Die Games Que nome vocês botariam no canal? Nenhum Nenhum Foi o primeiro nome que veio na nossa cabeça Nesse canal, né, galera? É Tem outro canal É Tem outro canal que a gente começou de música Se você ainda não conhece Vai estar na descrição Olha lá Se você gosta de música Eu toco guitarra O Steve toca baixo Ele toca baixo porque eu não deixo ele tocar alto Porque, né? É muito barulho Enfim Vai pra próxima pergunta Tá, então seria esse mesmo Esse nome mesmo Gabriel Luiz perguntou Por que o nome You and Die Games? Porque é eu e eu você Que eu? Eu, eu You 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 and Die Games Você e eu, entendeu? You and Die You and Die Não é You and Die Mas You and Die é bonito Mas You and Die a gente deixa Porque vocês são bonitinhos Vai lá, Oanda Oanda O Luciano Faria perguntou O que motiva vocês a gravarem vídeos? Pera Ele faria ou faz? Luciano Você faria ou faz? Ou fez? Nossa, essa é velha Essa é bem velha Como que é a pergunta? Nossa O que motiva vocês a gravarem vídeos? E também o Wesley Santos perguntou Qual foi o maior motivo para criarem o canal? O Gabriel Silva perguntou Por que vocês decidiram criar o canal? E a Stephanie Cardoso perguntou Qual foi a inspiração de vocês para criar o canal? Então, o que motiva a gente a gravar o canal? Gravar o vídeo Gravar o vídeo Gravar o vídeo Fazer o canal Copa não se faz com hospitais O que que tem a ver? Dilma O que? A Dilma te motiva? A Dilma A Dilma é a motivação É a Dilma É a Dilma Pronto Qual o maior motivo para a gente ter criado o canal? Gente, foi bem na louca assim A gente pegou e falou assim Vamos criar um canal? Porque foi assim Deixa eu contar Deixa eu contar Eu via o Steve jogando Minecraft Junto com um primo nosso Junto com um moço Não, não foi E daí eu falava assim Gente, que jogo ridículo Que jogo nada a ver E eu ficava tipo Como assim que a pessoa joga um jogo desse? Aí um belo dia eu falei assim Ah, eu vou jogar para ver como é que é Aí o que aconteceu? O que acontece com todo mundo A gente começa a jogar Minecraft Olha no que deu Nem de Sky Wars você vai ganhar É viciante Gente, eu odiava Sky Wars Nem de jogar o barulho Nossa, é muito difícil E hoje em dia Joga o meu aqui Ó, bem melhor Ela salva o time Qual foi a nossa inspiração para criar o canal? Na verdade Na época a gente via bastante Jazz Ghost Mas como o nosso canal não foi criado Na intenção de construção Que é mais o estilo do Jazz Eu não sei se ele foi uma inspiração Para a gente criar o canal Mas era o canal que a gente mais assistia Quando a gente criou Mas hoje em dia é difícil focar em um Porque é muita coisa para fazer É, hoje em dia é Quando você começa a fazer vídeo ali Não dá tempo de fazer nada Porque eu trabalho E blá 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 Você chega em casa Vai gravar vídeo, gravar vídeo, gravar vídeo E é, gravar vídeo O canal que eu mais admiro é o nosso Faz todo sentido Faz todo sentido O João Pedro Almeida perguntou Vocês são casados? E há quanto tempo? Sim, nós somos casados Estavam chipando a gente Olha a minha aliança aqui Estavam chipando a gente com a nossa aliança invisível Aliança invisível É outra mão cabeçuda Esse daí de namoro Não tem aliança, gente Mas nós somos casados No papel, na igreja e tudo certinho Tudo certo Fazem três anos que nós somos casados Faz três anos que eu aguento essa cara aqui Gente, ele não era assim não Ele não tinha barba Ele não tinha esse cabelinho assim Galera, ele é muito feio Ele falou que ele é muito feio Galera, dá pra pegar uns likes aí pra ver umas fotos minhas, né? Minhas vocês não vão ver jamais Jamais Galera, uns likes bonitos aí Eu consigo ver minha foto Quantos likes? Quantos likes? Hum, quantos likes? Likes, likes, likes Quantos likes? 500 likes, galera 500 likes Pra ver mais fotos das antigas Gente, sério Dê like Porque as fotos dele é muito zoada Tipo, vocês vão falar Ah! Não Ugly bad O MiniBW perguntou Se vocês tivessem apenas um desejo pra fazer O que nós faríamos? Qual que seria o teu desejo? O meu desejo É amor sobre todas as pessoas Ai, que gay é isso? É sério Esse mundo é muito estragado É sério É uma bosta esse mundo Gente, verdade, né? Esse mundo é uma bosta mesmo Olha, na verdade Eu queria Eu queria muitas coisas Eu queria Gente, Fifty Harmony Gente, Fifty Harmony Tá, isso pula Mas eu queria comer E não engordar Eu queria É uma coisa só, gente Mas eu não sei escolher Então eu queria saber voar Queria muito saber voar E... Ah, eu não sei, gente Não Eu queria ser muito rica Porque eu sou rica Porque eu ia comprar muita roupa, gente Muita maquiagem Eu ia comprar Ah, eu... Dá pra pensar nessas coisas também Eu queria... O que? Eu queria Eu não queria nada, gente Eu ia comprar muita guitarra também Eu queria mudar Eu queria mudar O Gabriel Sampaio perguntou Qual a idade que foi o seu primeiro beijo Vai, Chile Vai você a primeira 11 anos, né? Que 11 anos, gente? Não foi 11 anos Foi meu primeiro beijo Sabe quando foi meu primeiro beijo Deve ter sido ali com 1, 2 meses de vida Minha mãe me beijou na boca Ai, seu trouxa Não, assim, não conta Beijo de mãe não vale Não vale beijo de mãe Vai Quanto foi? 16 anos Eu tenho que falar mesmo? Gente, meu primeiro beijo foi com 13 anos Muito estranho Foi muito estranho Gente, todo primeiro beijo é estranho Cara, sério Se tu já deu teu primeiro beijo e foi legal Comenta Você quer beijar Tá louco pra beijar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar Beijo não é tudo Não Gente, sério O meu primeiro beijo foi com 13 anos Foi meu primeiro namorado Foi a primeira pessoa que eu beijei na vida E foi muito estranho Porque Eu não sabia beijar, né, gente? Então Como eu disse Se segurem, galera Esse negócio é beijar em geral Gente, ó Vou falar uma coisa Sinceramente Eu me arrependo de ter beijado pela primeira vez aos 13 anos Por quê? Porque eu acho que eu deveria ter esperado mais Eu acho que foi muita pressão das amizades Entendeu? É muito isso Ah, você é... Ah, você é bebê É muito bully Que se dá Se você é bebê Vai viver Beijo não é vida Ai, gente Isso aí, ó Levem para a vida Isso daí, hein Next question Little girl Next O Rayan Vinicius perguntou Qual foi a nossa reação a chegar ao 19k E se nós achávamos que íamos chegar tão longe assim Galera Como vocês sabem Alguns inscritos antigos Sabe que a meta da Alex Era 10k esse ano, galera Um com um ano de canal Verdade 10k Aí o Steve falou assim Ah, é muita coisa Mas a Alex quer... Tem gravado Tem gravado Tem gravado Mas galera De um tempo pra cá O negócio, ó Ó Fica assistindo, ó Subiu que é uma desgrama, galera Subiu que é uma desgrama o negócio Aí a gente fica assim Verdade, galera Tá crescendo Tá crescendo rápido E ó Tá crescendo rápido Ele tá aqui, ó Graças a vocês Os likes que vocês deixam E o apoio de vocês A gente já pensou em desistir Muitas vezes, galera Que dá trabalho A gente tem que sacrificar Muita coisa que a gente gosta de fazer Verdade Mas a gente gosta de fazer isso, entendeu? É uma coisa muito louca E a gente pretende seguir Tirando esse sorriso lindo de vocês Olha Sorriso lindo Cadê teu sorriso lindo? Volta aqui Não, gente Não é esse tipo de sorriso, não Próxima pergunta O Bruno Diesel Não é gasolina nem álcool É diesel Ele perguntou Qual a nossa idade Onde nós moramos Galera, eu tenho 54 anos Eu sou uma pessoa Eu tenho 68 Eu sou estilo Benjamin Button Eu tô quase morrendo Verdade, gente Ele nasceu com rugas Não, gente Brincadeira Eu tenho 23 anos Eu tenho 23 anos Só que eu sou mais velha que ele Só que eu sou mais nova que ela Eu sou mais novo que ela Mais nova que ela Mais nova que ela E nós moramos em Curitiba Ó, se tiver algum inscrito aí de Curitiba Dá um alô aí Dá um alô E a gente vai se encontrar E tu vai pagar a sorvete pra nós O que não fazer no primeiro encontro Já assisto Exatamente O Danilo Melo perguntou Um milhão de reais Ou a cura para o câncer Cura para o câncer Óbvio, gente Que é a cura para o câncer Imagina se eu tivesse um milhão de reais E eu tivesse câncer Eu ia gastar um milhão de reais Em tratando o meu câncer Era por causa de eu morrer ainda E eu ia ficar sem um milhão E morta Não faz sentido Se fosse um tomatão até que ia, né Gente, eu ia bem mais... Ah, ao invés de um milhão? Nossa Burrice, velho E por falar em câncer O Lucas Oliveira Perguntou assim Se nós tivéssemos um milhão de reais Nós ajudaríamos uma criança Pobre e doente de câncer Claro Óbvio, gente Óbvio que a gente ia ajudar, né? Óbvio Óbvio O Júlio César perguntou Quantos inscritos nós pretendemos chegar esse ano E ele pediu um salve Salve, Júlio César Salve, Júlio Salve Galera, não tem aquela meta assim Porque é uma coisa muito relevante Você tá pensando Ah, vai chegar a 100k Mas daí vai chegar a 200 Chega a 300 300 É uma coisa muito... É... Galera, o YouTube vai conectando Pessoas e pessoas e pessoas Que a gente não tem uma meta A gente não tem um pensamento De quanto vai chegar Mas sei lá O chute meu assim É 50k Esse ano? Ia Tá com óbvio? Agora é ele que tá com fé, gente O José Micael perguntou Doce ou salgado? Qualquer coisa Pro Steve é qualquer coisa, gente Tudo, tudo, tudo Ele come muito Ele mistura as coisas assim, ó Credo, gente Ele mistura doce com salgado E... Cara, se tiver 5 tipos de coisas Ele vai misturar as 5 coisas E vai comer Tipo... Isso é muito... Isso é muito pra minha cabeça Eu prefiro... Sei lá, depende do dia Mas eu prefiro mais salgado E ela não gosta de chocolate Eu não gosto de chocolate Como não gosta de chocolate? Isso é impossível Ó, mas é bom que eu não te dou tanto prejuízo Eu gosto de banana, gente Eu gosto de vitamina Eu gosto de... O que eu gosto mais? Sucrilhos Se quiser mandar sucrilhos pra ela Gente, olha Logo a gente vai abrir caixa postal Vai ter uma novidade pra vocês Vocês vão poder mandar Teus dois aninhos Uma das coisas mais lindas Pra gente guardar aqui Do nosso coração Ai, que fofo O Adriel de Souza Vulgo Nubinho Essa pessoa Perguntou Na verdade ele perguntou 2 milhões de perguntas 230 milhões de perguntas E a gente escolheu uma Porque, né? Né? Ô Nubinho Enfim, ele perguntou Se nós já trocamos inscritos Nossa, moça Que legal Você é youtuber? Sim, olha o meu inscrito Olha o meu Nossa, que lindo Vamos trocar? Ah, mas Será que eu troco? Troca comigo? Ai, é tão bonitinho Vai, troca Tchau, tchau Ai, que inscrito lindo Não Não Jamais Jamais O Arthur Cesar perguntou Vocês acompanham algum canal? Se sim, qual? Galera Por mim Acompanhar Acompanhar mesmo É a falta de tempo Mas não é que Tá desvalorizando conteúdo Alguma coisa assim Mas eu não acompanho assim Na risca um canal Ela acha que você tem mais tempo Ela não faz nada O teu nariz que eu não faço nada Gente, eu me mato editando Tô brincando com ela Tô brincando Olha Ela faz edição Ela cria o roteiro das histórias Ela é uma mulher batalhadora Se vocês acham que os episódios da série Herobrine Tá muito fora da casinha Tá muito tipo Ai, foi uma psicopata que escreveu isso aí É as 3 horas da manhã que acontece E tu Foi eu, gente Eu fico escrevendo roteiro as 3 horas da manhã É por isso que saem aquelas coisas Porque meu cérebro já tá meio Uh Entendeu? Você vai assustar as pessoas assim Tá? Faz carinha de Gente Isso O João Gabriel perguntou Como vocês se conheceram? Lá vem uma história longa Mentira Nem é longa, gente Nem é longa Galera, eu tava andando Eu achei ela e pronto Levei pra casa Na verdade eu tava andando no lixão Procurando comida E daí Ela achou uma bosta Ah, eu achei uma bosta Não, gente Falando sério A gente se conheceu Eu não morava aqui Eu morava numa cidade do interior do Paraná Fazem 4 anos que eu moro aqui E quando eu cheguei Eu cheguei na igreja Eu estava de vestidinho Eu tava toda menininha, né? Aí esse daqui Já, né? Ó Ah, essa daí mesmo que eu quero Eu falei Gente, eu descobri anos depois Que ele só, tipo, né? Ficou Ah, essa daqui Porque eu tava de vestido Linda Gente, como assim? A pessoa, tipo assim Não importa a minha cara Nada assim Tá de vestido? Quero Quero pra mim É isso aqui Quer conquistar um cara? Coloca um vestido Mas não conquistem caras Quando são jovens Conquistar homens Com 13, 14 anos Não Não Gente, não faz isso não, gente Jamais Namora só depois, gente Viva, brinquem Assista o nosso canal Assista a Minecraft A Mariana esperando os dias Esperando os dias passarem Pra chegar Ela perguntou assim Como que a gente se sente De receber críticas de haters E pedir um salve Salve Salve, salve Mariana Mariana? Esperando os dias Esperando os dias Galera, não Respondendo vocês aí Aos haters também Que não é crítica construtiva É só Que bosta Que merda É, gente Crítica É se você falar assim Ah, não gostei Ah, mas não gostei por quê? Ah, não gostei porque isso Por causa daquilo Mas a pessoa simplesmente Chegar e falar assim Ai, uma bosta Um lixo E tipo E você vê que a maioria Das pessoas gostou E a gente vê que Deu um trabalhão pra fazer E realmente o conteúdo Ficou bom A gente não liga A gente pega e fala assim Tá, legal Entendeu? A gente só lê e ignora Não faz sentido pra gente Assim Então se você tá assistindo Esse vídeo e quer comentar Ah, que bosta E quiser dar o dislike D Ó, minha cara de preocupada Pra você Ó a cara dele de preocupada Samba na cara de inimiga Samba na cara de inimiga Vai, samba Não deu muito certo Ninguém viu eles sambando Giovana e Silva perguntou Por que vocês só gravam Minecraft? Aí com você Gente, ó A gente até tentou gravar Outros jogos no canal A gente gravou Tartarugas Ninjas Clash Royale Teve Ah, enfim Só que o feedback É muito baixo Então a maioria dos nossos inscritos Vieram pro canal Por causa do Minecraft Então se a gente mudar assim De uma hora pra outra Não tem como O conteúdo Não que a gente vai mudar tudo Mas se a gente começar a gravar Outros jogos e tal Quem sabe futuramente A gente quer assim Galera, não é pensamento de mercenário Essas coisas não Mas É, o que que adianta Por exemplo, na TV Passar uma coisa que o pessoal não gosta Você acha que eles vão Não é publicar Eles vão passar na TV ali? É É É que nem com vocês, por exemplo Ah, falam muita Criticam muito Que tal série acabou Tal série não passa mais Mas galera, é por causa do feed Não adianta A maioria não gosta Entendeu? Até teve um inscrito Que perguntou Por que que a gente parou Com a série Survival Ou alguma coisa assim Eu não anotei a pergunta dele E eu também não lembro quem fez Mas enfim Foi justamente por isso Porque o feedback Estava extremamente baixo E cara, dá um trabalhão Para a gente fazer A gente tem pouco tempo E a gente não vai ficar fazendo Uma série Que a maioria não assiste E não gosta Enfim Mas quem sabe futuramente A gente pode voltar O Thiago Campos perguntou Vocês tem filhos? Então A gente tinha Eu acabei de trocar ele Ah, verdade Ele acabou de trocar Com um youtuber aí Por um urso Mas é aquele lá Que era o nosso filho Oi gente Eu vim aqui falar Que meus pais me trocaram Por favor Denuncie Eu estou sofrendo Help 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 É isso aí gente A Sara Cardoso perguntou Qual foi o momento Que vocês tiveram Assim na vida de vocês Que foi marcante E até hoje A gente não esquece Ah, sei lá Ah, não vai falar Que foi o dia que me conheceu Pelo amor de Deus Foi o nosso casamento Não, é muita viadagem Não Não foi nosso casamento Galera, deixa eu Não tem, não tem, não tem Não tem Foi o dia que eu nasci Você não lembra? Ah é Então não sei Vai, é teu Ó, a primeira cena Que veio na minha cabeça Foi uma vez Que eu fiz xixi De cima de uma árvore E quando eu fui descer Eu caí E ralei Pro pipi Eu não tenho pipi Não Ralei meu sovaco Assim gente Eu tinha um tronco assim ó E pegou e fez assim Rasgou minha axila Eu lembro disso Eu só lembro de tragédia Porque eu me machucava muito Quando eu era pequeno É isso aí Eu lembro De um momento Falando nisso Eu até tô com vontade De dar um sumiço Eu lembro Quando eu andava na rua Todo solto Largado Não conhecia ninguém Mas aí um dia Eu saí correndo Sem calças Na rua Atrás De uma menina Verdade Com risco De ser preso Mas com muito Desprezo Eu acabei Essa pergunta Gente Sério Esse daqui Ele já correu Atrás de uma guria Só de cueca Na rua Olha pra essa cara Acho que é santo Aqui Aqui pra você Gente Pelo amor de Deus Sai correndo Imagine Nossa É Esse é o tipo de pessoa Com que eu casei É gente Agora já era Então galera O vídeo fica por aqui Acabaram as perguntas Mas a gente Pretende fazer um E uma De responde dois E se esse vídeo Tiver Claro Um feedback Bom Tiver 200 milhões de likes 200 milhões de likes Mentira gente Galera Se tiver um feedback Bom A gente vai estar Fazendo um post Mostrando pra vocês Onde vocês vão estar Perguntando Pra gente poder Selecionando essas perguntas Né Alex É A gente vai fazer um post No Facebook Dependendo do feedback Desse vídeo E daí vocês deixem As perguntas lá É isso aí E galera Já nos sigam Em todas as nossas redes sociais Vão estar aparecendo Aqui em cima Aqui ó Aqui ó Na Head of the Alex Deixa eu baixar Pra aparecer Vai estar aparecendo aí galera Nos sigam em todas As nossas redes sociais Pra não perder nenhum vídeo Tem o nosso Skype aí No sobre do canal Deem uma olhada lá também Nos adicione Nos adicione E galera É isso aí Eu vou embora daqui Acabou? Esqueci o final do vídeo Como é que acaba o vídeo Gente E galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E tchau Alex Tchau esse vídeo Tchau pessoal Tchau galerinha Fuuu 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 Fuuu